Olá, seja muito bem-vindo a Shaft Score, o canal onde você aprende as melhores formas de lucrar com as apostas esportivas. Eu sou o Gabriel Max e eu tô por aqui hoje pra te explicar como e porquê você deve fazer a sua gestão de banca, e principalmente se você é um apostador iniciante. É comum a gente ver fãs do futebol depositarem uma certa quantia todo mês pra apostar e ver se dão sorte. E é claro, quando essas pessoas ganham, inclusive, elas saem por aí comemorando, se gabando. Não é errado, tá? Elas têm todo o direito de fazer isso e não tem problema nenhum. Só que se você colocar no papel, são poucos aqueles que têm lucro assim a longo prazo, né? E esse momento de felicidade não dá pra replicar com a mesma facilidade. Quer ver? Me responde uma coisa rapidinho. Quantas pessoas você conhece que estão lucrando muito com as apostas? E quantas investiram por cerca de um mês ou dois, talvez um ano ou dois, e depois pararam porque não dava lucro? Tenho certeza que você conhece mais pessoas que pararam ou que estão no processo de apostar agora, mas que ainda não são apostadores lucrativos. Os apostadores lucrativos são bem mais raros, né? Bom, se você já tá esperto, já começou a entender a importância da gestão de banca, né? Ela é um fator crucial pra determinar se um apostador lucra ou quebra. E se você não quer quebrar, basta você já dar o seu like no vídeo, compartilhar o nosso conteúdo, se inscrever pra você não perder nada por aqui e, é claro, anotar bem as nossas dicas aí no seu caderno, tá certo? Então vamos lá, sem mais enrolação, bora pro conteúdo de hoje! Pra começar então, vamos falar sobre o porquê, sobre o motivo de fazer uma gestão de banca. Pra que serve isso, afinal? Bom, resumindo curto e grosso, é pra você não quebrar. Quando fazemos um investimento, como é o caso das apostas, o mínimo do mínimo aceitável é que mantenhamos nossa banca estagnada. Ninguém investe pra jogar dinheiro fora, tá certo? E num caso de estagnação, o negócio já está sendo ruim, porque dinheiro parado é aquele que não rende. É praticamente o mesmo que dinheiro perdido. Então, a gestão de banca também serve pra você não finalizar um ciclo com perdas na sua banca. Preste atenção, finalizar um ciclo. Não quer dizer que porque você colocou 100 reais, em nenhum momento a sua banca chegará a 80, 70 ou até 30 reais que seja. Isso pode sim acontecer, e não necessariamente isso será uma situação desesperadora. O que importa aqui é você fechar um ciclo com a banca em saldo positivo. Seja um ciclo de uma semana, de um mês, um ano. O tempo é você quem decide. Se você quer ser lucrativo em um mês, então estabelecerá ciclos menores, entende? Isso nos leva ao nosso primeiro passo de como fazer a gestão da nossa banca, que é estabelecer objetivos e prazos. Então anota aí. Objetivos e prazos. Apostas dependem de sorte? Sim, elas dependem. Mas todo mundo pode obter lucros com apostas se estiver se baseando em métodos. Se você é menos sortudo, métodos mais conservadores e lentos vão funcionar melhor pra você. Agora, se você tende a ter sorte, os métodos mais arriscados podem se pagar e você vai acabar tendo um crescimento de banca mais rápido. Mas, se você não conseguir aplicar um método e se deixar levar pela ansiedade, pelo clubismo ou por qualquer outro aspecto emocional, as chances de você quebrar são muito reais. E acredite, você não tem como saber o quão emocional você é em apostas até começar a apostar. Você precisa passar por uma situação de risco, de tensão ou de muita emoção por dar um enorme pé quente e pra saber como você irá agir depois. Então por isso, seu primeiro objetivo é estabelecer um método pra tentar sobreviver. Se você conseguir vencer seu emocional e seguir um método sem deixar a banca quebrar, você já está sobrevivendo. Mas logicamente o que você quer é lucro, certo? Então a questão é, até quando você vai precisar sobreviver somente? Ninguém quer sobreviver pra sempre, apenas. Bom, apostador iniciante, ele precisa sobreviver até que ele comece a ter lucro. Isso parece óbvio, mas na verdade não é. Se você começar já ganhando e seguindo um método, ótimo. Quer dizer que você já entendeu como as apostas funcionam e provavelmente você nunca vai quebrar. Mas isso não vale pra apostadores que ganham de início na sorte. Por exemplo, tendo um cenário hipotético do Campeonato Brasileiro. Flamengo, líder do campeonato e Havaí, lanterninha. Odds em 1.2 pro Flamengo. Aí você olha pra esse jogo e diz, tá na cara que o Flamengo ganha, né? Se você não tem o método, você pode muito bem achar que é uma boa colocar 50% da banca ou até mais nesse jogo. Mas você não para pra pensar no seguinte caso. E aí se aconteceu o seguinte. Se você fizer essa aposta e o jogo empatar, qual vai ser a sua reação ao perder quase toda a banca no jogo mais óbvio de se prever? Vai querer desistir? Você vai querer se apressar pra recuperar? Essas são atitudes hiper arriscadas, mas é o que a maioria faz. E adivinha, as atitudes de desespero são o fator número 1 que levam as pessoas a quebrar a banca. Então por isso, se você quer evitar essas situações, onde aposta demais em qualquer cenário, seja na zebra ou no favorito, evite isso. Se você ganhar muito dinheiro assim, é pura sorte. Entendeu? Tá, então como sobreviver e aprender a apostar com método? O primeiro passo é conhecer os mercados de aposta e nós recomendamos que você se especialize em escanteios logo de cara. Tá bom? Hoje vamos ficar focados na gestão, pra esse vídeo não ficar longo demais, mas você deve estudar métodos sim, que fique bem claro. Então focando na gestão então. A gestão da banca nada mais é do que você dividir a quantidade dos créditos apostados na sua conta em quantidades. Porcentagens ou unidades, os dois são a mesma coisa, então você chama como você preferir. Você terá que dividir a sua banca em várias partes pra você saber o quanto pode apostar. Você pode fazer isso de maneira conservadora ou de maneira mais arriscada, mas nada de excessos, independente da fórmula. Um exemplo de maneira conservadora de apostar é o seguinte, eu vou até colocar aqui pra exemplificar pra você. Vou colocar aqui pra gente poder ver juntos. Em um mês, depositei R$100, porém eu quero ter a certeza de que no final do mês pelo menos R$25 eu vou ter no final, mesmo se eu der muito azar. Por isso, eu vou tirar R$20 que nunca serão apostados e vou usar só R$80 como banca. E desses R$80, vou dividi-lo em 20 vezes de R$4, ou seja, vou aplicar R$4 em 20 apostas diferentes no mercado do meu método. Tudo isso ao longo de um mês. Isso é só um exemplo, tá? Não estamos incluindo o método pra discutir exatamente onde aplicar, em que mercado e grau de variação pra jogos estão dando indícios maiores de que são jogos pra palpitar. Isso é um papo avançado, que mistura a teoria da gestão com o estudo de um método. Estamos apenas te passando uma referência do que é um pensamento mais conservador e preocupado com a segurança. Agora vamos ilustrar um pensamento mais ousado, que assume mais riscos. Então vamos lá. Em um mês, depositei R$100, porém quero tentar chegar a R$200 em uma semana, mesmo que eu tenha o risco de perder mais da metade da banca, caso eu der azar. Se der certo, R$100 de lucro. Se der errado, R$50 de prejuízo. Então, vou dividir os meus R$100 de banca em 20 vezes, de R$5. Ou seja, eu vou aplicar R$5 em 20 apostas diferentes no mercado do meu método. Tudo isso em um dia. Amanhã atualizo o valor e vou mantendo essa métrica de dividir a banca em 20 vezes. A diferença entre um e outro, você consegue perceber? O uso do valor, de 100% do valor da banca investida, um tem a coragem de aplicar tudo, o outro não. Agora, temos também a pressa do investidor que quer retorno em prazos diferentes. Um quer em um mês, o outro em uma semana. Adaptação de estratégia de um dia para o outro, levando em consideração os lucros e gastos das operações. Um vai atualizar o valor das apostas diariamente e reaplicar tudo no dia seguinte, enquanto o outro vai aplicar a sua estratégia várias vezes. Qual das duas maneiras de gerir a banca você prefere? Qual delas faz mais o seu estilo? Você tem que ter isso em mente desde já e se planejar em cima da sua personalidade. Mas você percebeu uma falsa diferença entre os dois estilos? O valor da aposta é o mesmo, apesar de não parecer. R$ 5,00 é obviamente maior do que R$ 4,00. Mas o que importa aqui é a porcentagem que isso implica para a banca. R$ 100,00 está para R$ 5,00, assim como R$ 80,00 está para R$ 4,00. Cada parcela disso são 5% do valor da sua banca. Ou seja, o valor é o mesmo em porcentagem que é o que importa. Então, na verdade, dividir a sua banca em parcelas de 5% já é um valor agressivo. Muitos traders falam em 1% ou até 0,5% do valor da sua banca. Tenha isso em mente. Tá, então eu tenho que me conhecer para estabelecer um objetivo e um prazo de sobrevivência, dividir minha banca em porcentagens menores do que 5%, estudar um método e aplicar porcentagens da minha banca em pelo menos 20 apostas diferentes. Tem mais? Tem sim. Se você já começar a lucrar desde já e manter a estratégia, a chance de você crescer é de crescer sem parar. Porém, o mais provável é que você tenha dificuldades porque ainda é iniciante e está melhorando a sua capacidade, a capacidade de análise e aplicação do método. E claro, melhorando também a gestão da sua banca. Depois de passar algum tempo apostando, você terá que ver os seus resultados. Se você não estiver lucrando, é óbvio que precisa mudar algo. Mas o que deve ser mudado? E eu falo para você. São as quantidades investidas. Então vamos usar o método de escanteios como referência, tá? Se você está apostando em múltiplas de 5, múltiplas de 3, duplas e apostas básicas. Observe que se você está ganhando mais em termos de porcentagem da banca, depois diminua os investimentos de risco e seja mais conservador. Na prática, você vai estar tirando dinheiro de mercados que não estão sendo lucrativos e aplicando em mercados que dão resultado na prática. Se você tiver a paciência, a resiliência de fazer essa análise, todas as vezes que não atingir suas metas, e alterar os valores sempre apostando mais naquilo que é garantido, muito em breve você volta a lucrar e expandir a sua banca. Resumindo, os quatro passos da gestão de banca para um iniciante são se conhecer, se conhecer para estabelecer um objetivo e um prazo de sobrevivência, dividir a banca em porcentagens menores do que 5, estudar um método e aplicar as porcentagens da banca em pelo menos 20 apostas diferentes, máximo de 5% do valor da banca, e analisar os resultados para identificar as apostas em que errou para tomar as ações. Estudar novamente o método para melhorar a precisão dos seus palpites ou apostar em mercados mais seguros e lucrativos. Então se você fizer essa gestão de banca e estudar um método, não há como quebrar. Conforme você for se aprimorando, a tendência é apenas ganhar mais e mais. E uma última dica é, para quando sua banca começar a expandir, você pode dividir as unidades da sua banca em até 100 ou 200 vezes. Dessa maneira você consegue mais dados de mercados lucrativos e pode aplicar menores quantias em diferentes apostas. Ou seja, a cada vez que você der azar, o impacto que isso vai ter na sua banca será muito menor. A partir dos 500 reais, isso já é bem factível. O único problema é que para utilizar 100 ou 200 unidades da sua banca, você precisará dominar mais do que uma estratégia de apostas. precisará conhecer outros mercados para ter um volume de jogos para você apostar. É, ser trader não é nada fácil. Requer dedicação e constante vontade de crescer. Então por isso, quando estiver iniciando com uma banca menor, você também deve estar sempre se perguntando eu gosto disso mesmo? Eu quero me aprofundar e levar isso a sério cada vez mais? E se a resposta for sim, daí você está no caminho certo. Então gente, é isso. Essas são as principais dicas de gestão de banca para quem está iniciando e que eu tenho para passar para vocês. Espero ter conseguido mostrar como fazer o início mais garantido e mais profissional. Uma maneira mais próxima, inclusive, de um trader especialista trabalhar. Deixe então nos comentários o que você achou desse vídeo. Não esquece de se inscrever, deixar o like no vídeo e ativar o sininho para as notificações chegarem até você. Então, por hoje é isso galera. Valeu. Tchau! 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 Tchau!